Olha, no verão, mais do que nunca, temos que tomar cuidado com o acúmulo de lixo e água parada por conta da dengue. No ano passado, os números aumentaram consideravelmente. Veja na reportagem do Alisson Moura. Lixo jogado em local inapropriado e em grandes quantidades. Calor intenso, água parada e outras coisas que o mosquito da dengue adora. É justamente no verão onde o Aedes aegypti aproveita para ser mais ativo e proliferar o vírus da dengue. E como na temporada de verão o número de pessoas no litoral aumenta, o governo estadual está tomando medidas preventivas. Já ao longo do ano, desde a metade do ano, a gente já vem trabalhando com uma estimativa de necessidades para o período de verão no litoral. E o governo do estado repassou cerca de 8 milhões para que os municípios pudessem se estruturar para o atendimento aos turistas e veranistas que visitam a região. Em 2023, as altas temperaturas fora de época fizeram com que os números de casos disparassem no Brasil todo. Em Paranaguá, de 2022 para 2023, os números cresceram 20 vezes mais. Em 2022, o último boletim informativo da dengue contabilizou 16 casos no litoral. Já em 2023, no último boletim informativo do mês de dezembro, os números dispararam para 306 casos. Já houve um aumento muito grande de 2022 para 2023, provavelmente não, com certeza pela condição climática. Londrina foi a cidade do estado onde mais teve incidências de dengue, seguido por Maringá e Paranavaí, todas cidades do interior. Para evitar esse pódio negativo, a Superintendência de Saúde de Paranaguá está realizando uma operação especial durante o verão. Os agentes de endemias passam diariamente nas casas, dando orientações em relação aos cuidados, com vasos de plantas, acúmulo de água nos bebedores dos animais. Também a gente tem uma equipe que faz educação continuada nas escolas, falando sobre como prevenir, como fazer para tratar o lixo das casas. Isso é feito diariamente nas casas, as escolas, óbvio, também no tempo que eles estão no período escolar. E temos também uma equipe de endemias que faz a cada 15 dias em pontos como cemitério, mecânicas, que a gente sabe que tem um acúmulo maior de material. Então, 15 anualmente está sendo feita também essa fiscalização. A maior parte dos focos do mosquito está nas casas e atitudes simples, como tampar ralos, vedar vasos sanitários e não acumular lixos, são ações rápidas e eficazes da prevenção. Eu acho que hoje em Paranaguá o nosso grande desafio é em relação ao lixo produzido pela própria população. Nós temos uma dificuldade que esse munícipe cuide do seu próprio lixo. Nós temos coletas diárias em todos os bairros, mas mesmo assim a população ainda não tem esse comprometimento com o cuidado do seu próprio lixo. É o problema que a gente está falando já desde o início do programa de hoje. Complicado, né, minha gente? Quem produz o lixo tem que dar o destino final. O lixo doméstico a prefeitura recolhe, mas tem os dias e horários. A gente tem que aprender também a saber, e todo mundo sabe, que dia passa o caminhão da coleta do lixo na tua rua? Todo mundo sabe. Ah, lá de vez em quando acontece algum problema. Eu moro num condomínio que regularmente passa o caminhão da coleta de lixo. Nós temos lá um negócio lá com cadeado, cada morador tem a chave, joga o lixo. Nem todos fazem isso, né? Vamos combinar. Mas a gente joga lá e tal. Daí o caminhão do lixo passa. Então, todo mundo já sabe, vai o cidadão lá, retira todo aquele lixo, coloca na rua, porque o caminhão já está passando. Dia desses não passou. O que foi que aconteceu? Foram lá e recolheram novamente lá para dentro do latão, com chave e tudo mais. Aconteceu algum tipo de problema, mas a maioria pega e joga o lixo. Não, aqui dentro de casa não vai ficar, joga lá fora. Só que o caminhão, de repente, já tenha passado, dali vai passar dois dias, daí é complicado, né, minha gente? Temos que aprender a fazer as coisas direitinho para a gente mesmo não sofrer.